Olha, da última vez que eu gravei com o Luiz, foi pra falar de promoção, né? E a gente adora uma promoção. Aí, quando eu cheguei aqui, a Paula disse, quem vai gravar com você essa semana vai ser o Luiz? Eu falei, tem promoção chegando! Com certeza! Vamos contar pra todo mundo qual a promoção desse mês. Bom, então, a gente terminou aquela campanha dos dormitórios, que deu bastante resultado, muito pessoal procurou a gente pra essa campanha. E agora, do dia 1º de março até o dia 20 de abril, a gente tá com uma campanha com a Léo, sob medida, que seria o quê? Quando a gente faz o orçamento de imóveis planejados, o pessoal sempre opta por fazer o acabamento interno dos armários brancos. Por quê? É o que é mais em conta. Então, pensando nisso, a Léo, sob medida, junto com a Duratex, tá disponibilizando cinco cores sólidas pelo mesmo preço do branco. Então, você não precisa, necessariamente, agora, fazer o seu armário branco por dentro, por conta de custo. Que bom, né, gente? Então... Porque você tava me falando, porque eu perguntei pra ele, pra ele dar um exemplo de porcentagem de custo, ele falou assim, o que você gastaria mil com branco, você pode gastar daí 2.100 com cor, quer dizer... Exatamente, exatamente. Então, essas são as cinco cores que a gente tá disponibilizando pelo preço do branco. Que é o Pérola Urbana, o Janduia, que é o campeão de vendas da Duratex, o cinza sagrado, o Titânio Trama, e pra quem ainda quer manter o armário branco por dentro, mas não quer aquela textura, aquela cor meio ártica, a gente também tem o branco diamante, que ele é um branco igual ao de um eletro, por exemplo. Então, esses cinco acabamentos estão pelo mesmo preço do branco. Interessante. Tanto que o nosso tema desse mês é pra que deixar a vida branca se você pode colorir? Olha, ótima campanha. Tá vendo só, gente? É uma super promoção pra você na parte de planejados aqui da Arte Decor, onde você pode fazer de um simples armário até a casa toda, a cozinha, enfim. Eles fazem planejados pra tudo que você imaginar. E essa super campanha agora, que tem que correr, que tem data pra terminar, você pode estar dando um up, ganhando quase metade do valor aí. Com certeza. É um super presente. E detalhe, né? Com 15 dias corridos pra entrega. Isso aí eu acho bárbaro, gente. Isso aí é rapidez. Eles têm facilidade em pagamento. Então, assim, eles não pedem negócio. Se você tá procurando planejados, pode procurar Arte Decor. Você vai ter qualidade, rapidez e ainda agora essa super promoção pra vocês. Tá bom? Vamos deixar o endereço e telefone, gente? Vamos. A gente tá aqui na Rua São João, 130, esquina Caçadaia Marinho. E o telefone é o 2533-2500. É fixo e Watts. E também tem o celular, que é o 99837-8850. Tá aí. É só vir, conferir e levar pra casa. Obrigada, Luísa. Obrigado você, Gra. Tchau, tchau.